Oi gente, aqui quem fala é Claudio Sonsantana. Nesse vídeo eu venho trazendo a revista Guia de Negócios Avon da campanha 5 de 2021. Aqui, seu lucro não tira férias. Lembrando que essa revista é a revista do revendedor Avon ou da revendedora Avon, tá? E se você quiser ver todas as informações, ler, tá? É só pausar o vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Já vá deixando aí o seu joinha, dá o seu curtir, tá bom? Você não paga nada por isso e vai estar me motivando a estar fazendo novos vídeos aqui pra vocês. Então, vamos focar aí nos lançamentos e promoções, tá? Tô passando aqui bem rapidinho, pra quem quiser tá verificando aí todas as informações. Aqui tem falando, né, sobre a pontuação do meu mundo Avon, algumas opções de resgate. Existem aí várias maneiras de você estar acumulando pontos. Esse aqui é o Fidelidade. Aqui mais opções também pra você resgatar prêmios. O Aliança Avon. E aqui o Clube das Estrelas Avon vem brilhar. São quatro níveis para você crescer. Estrela VIP, Estrela Safira, Estrela Diamante e Super Estrela. Aí aqui tem falando quanto você precisa comprar, tá? Por semestre, pra vir aí uma super estrela. Aqui tem os benefícios. E agora sim. Olha só esse kit com 31 unidades. O que vem nesse kit? Olha só, tem todas as informações, tá? Do que vem, aqui é a quantidade. E aqui a descrição aí, então, desse kit que vem 31 unidades. Você paga R$164,29 no kit, tá? E tem um lucro de até R$171,93. Já esse outro kit com 68 unidades. O que vem neste kit? Olha só. Descrito, tá? Também tem aí a imagem com a quantidade. Esse vezes 4, 4, né? Vezes quer dizer que vem 4 aí do mesmo, tá? E você paga aí R$249,99 nesse kit à vista. E tem a opção de parcelar pra duas vezes também de R$124,99. Você pode ter um lucro aí comprando esse kit de 68 unidades de até R$349,13. É tempo aí de recolorir. Olha só os batons ultramatte. Vocês podem estar vendo aí as cores e códigos, tá? Você pode combinar aí do seu jeito comprando duas unidades R$9,99 cada. Já aqui, o pó, olha só. Aqui ao lado tem todos os códigos e cores. A base compacta aí, 3 em 1. Você paga aí R$19,49 em cada. É um super lucro. Super lucro mesmo, com novas cores. 40% de lucro. Ela é 3 em 1, base, corretivo e pó. Aqui maquiagem. Tem máscara para cílios ou avon lápis. Para olhos, 2 em 1. Que você pode combinar aí do seu jeito, tá? Escolher a sua cor também. Olha só aqui. O brilho gloss. Ultra gloss, na verdade. Você pode combinar aí. Na sua... Várias cores. E pagar R$8,99 comprando 4 ou mais. Já que os esmaltes. Com até 45% de lucro. Tem novas cores aí. O preto total e branco supremo. Você pode escolher 6 cores ou mais aí. E pagar R$5,99 em cada. Advance. Olha só. A gente está com novas fórmulas e embalagens. Aqui tem as embalagens antigas. De como era e como é agora. Está bem mais moderna. Conte para a sua cliente. Aqui tem 3 informações que você pode estar aí passando e argumentando na hora da venda. Kits de shampoo e condicionador. Tem um kit caixas fabulosos. Kit reconstrução extrema. Kit brilho extraordinário. Ou nutrição completa. Cada kit custa R$19,49, tá? Você pode estar revendendo por R$36,98 e ter um lucro aí de R$17,49 em cada kit. É 47% de lucro. Tem um anti-caspa. Olha só. Dois em um. Por R$9,69. E aqui tem um shampoo e um condicionador. Nutrição completa. Aí você pode estar combinando também de 750 ml, tá? E paga. Levando duas unidades. R$18,99 cada. Aqui os olhos finalizadores. Que você pode estar combinando também aí, tá? Tanto o de 30 ml como o de 90 ml. Levando duas unidades. Você tem aí até 39% de lucro. O novo Spirit Legacy. As melhores tradições. Tem que continuar. Olha só. A embalagem. Aqui tem informações. Pra você entender o homem que usa o Spirit. Aqui tem o código da amostra. A cada fragrância você ganha aí uma amostra de 4 ml, tá? Foco no lucro. Levando três unidades. Você paga R$18,99 cada. E você pode estar escolhendo entre o Legacy e o tradicional, tá? O formem tradicional. Aqui o protetor. Com ácido hialurônico. Aqui tem falando sobre a ordem de uso. Conte para a sua cliente. Olha só a informação. Tem esse novo mate com ácido hialurônico. Fator 50. O porquê usar o protetor com ácido hialurônico. E quais são os resultados. Então, é bom você estar lendo. Pra estar argumentando aí na hora da venda, tá? E você pode combinar entre o novo ácido hialurônico. Ou mate com quantidade. Que é esse ao lado. Escolher a sua cor aí, tá? E levando três ou mais. Por R$19,99 cada. Você pode estar escolhendo aí a cor. Do protetor. Do que mais venda aí na sua região. Conheça a linha completa aí do Surreal. Tem aí o Avon Surreal Magic. Preço especial de pré-lançamento. Aqui tem falando sobre o caminho olfativo da fragrância. Você pode estar adquirindo aí por R$25,99 cada. 48% de lucro. E a cada Surreal Magic. Leve grátis uma amostra da mesma fragrância. Aqui. Lábios esculpidos. Com o Lip Scoop. Combine do seu jeito aí. A cor, tá? Levando duas unidades. Você paga R$11,99 cada. Aqui a Avon Care. Eu vou passar bem devagarzinho. Você pode estar adquirindo esse kit aí. Olha só. Por R$24,49, tá? 38% de lucro. E vem aí o sabonete líquido para as mãos. Um hidratante. Dois em um. Loção dois em um, tá? Na verdade, duas loções dois em um. E um sabonete líquido para as mãos. Aqui tem os materiais de apoio ao revendedor e a revendedora. Tem camisa, boné. Então, eu vou estar dando um zoom só para vocês estarem verificando. Caso tenha interesse. De adquirir sacolas. Amostras, revistas, tá? Lucro extra. Tem máscaras e pó compacto aí com super lucro. Olha só. Renew. Com protinol. 30 mais ou 45 mais. Aqui tem um Renew Clinical. E o clareador. Olha só. O Atracto. E o Incandescense. Você pode estar adquirindo aí. Quanto é 36% de lucro. Aqui tem Far Away. Exclusive em Black. E o Aspire. De Bull. Olha só. Aqui. A singularidade da mulher brasileira. Garota de Ipanema. Morena Flow. Luz dos olhos teus. A alegria brasileira. Você pode estar combinando aí do jeito que você preferir. Entre as fragrâncias. Levando quatro ou mais. Você paga R$28,99 cada. 42% de lucro. E na compra de quatro fragrâncias. De Mulher Poesia. Leva grátis aí. Um necessaire. Tá? Esse necessaire aí. Aqui tem algumas. Fragranças também. Promoção. Tem esse kit. Por R$53,99. Vem aí. Dois perfumes. Tá? E tem aí o por blanca. Que você pode estar combinando. E levando aí. Duas unidades. Por R$21,99 cada. 300 km por hora. Acelera aí suas vendas. Olha só. Você compra dois. E paga um. Nesta oferta. Cada unidade custa R$23,07. Você pode estar escolhendo entre Adrenaline, Turbo ou Supersonic. Aquavive de 1 litro. Máximo de refrescância. Você pode estar adquirindo duas unidades. Da sua fragrância favorita. E paga aí R$25,99 cada. Mega oferta aí no Luisa Brunet poderosa. Ou Luisa Brunet tradicional. Tá? Por R$23,99 levando duas unidades. Aqui. Temos o Musque Mais ou o Homem. Você pode estar adquirindo duas ou mais. Por R$18,99 cada. Do Musque. E do Homem. Você paga R$8,39 em cada. É 47% de lucro. E você pode estar aí diversificando nas fragrâncias. E combinando do seu jeito. Oferta imperdível aí no Petit. Olha só. Super lucro. Todas as fragrâncias aí. Promocionada. E você pode levar duas unidades por R$11,69 cada. É 38% de lucro. Tá bem bacana. Tem essa oferta também para o cliente. Que tá na revista. Com 40% de desconto. Então, vale a pena estar investindo aí. Tá? Na pronta entrega. Quanto mais itens você comprar. Maiores são seus lucros. Olha só aqui. O Aqua Vibe. Com novas fragrâncias. Né? O Mix. Você pode combinar aí do jeito que você preferir. Dá um preço aí bem bacana. Por R$8,99 cada. Levando 8 unidades ou mais. Tá? Oferta imperdível. Clay Skin. Olha só. R$8,99 cada. Tanto a máscara. Como aí. A loção facial. A restringente. Mais opções de batom aí. Para a sua clientela. Você pode tá combinando aí do seu jeito. E tendo 50% de lucro. Pagando R$5,99 cada. Levando 4 ou mais. Temos novas cores aí na Gloo Real. Aqui ao lado tem todas as cores e códigos. E você pode tá levando 2 ou mais por R$11,69 cada. Tem também esse novo Color Trend Gel Glitter. E a cada produto destas páginas. 54 e 55. Leva o gel por R$6,99 cada. Olha só aqui. Tem delineador. E batom aí Color Trend. Por R$3,99. Esmalte Color Trend. Tem aí várias cores pra você tá escolhendo. Levando um kit com 18 cores. Você paga aí R$1,88 em cada unidade. Aqui mais promoções. Do Refil Encanto. E da Máscara Facial. Entramos aqui na linha Encanto. Temos a loção hidratante de 200ml por R$8,99. Você escolhe a sua fragrância. Levando 2 unidades. E aqui. O sabonete cremoso. Você paga R$8,99. Levando 3 ou mais unidades. São 3 ou mais caixas de sabonete. Aqui. Os hidratantes. A Von Care. De 750ml. Com super lucro aí. Levando 3 ou mais. Você paga R$13,99 em cada. Tá muito bom esse preço. É sempre bom ter em estoque aí. Tá. Esse produto. Que vira e mexe. Alguém procura. Aqui tem também. Os higiene íntima. O sabonete líquido íntimo. E os creme depilatórios. Olha só. Você pode estar escolhendo 2 ou mais aí. Do sabonete líquido íntimo. Por R$7,14. Levando 2 unidades. E tem esse kit. Com o para corpo. E para o roxo. O creme depilatório. Por R$18,99. É 60% de lucro. Temos aqui. A proteção completa. Com super lucro também. Você pode estar levando aí. Combinando do seu jeito. Levando 2 ou mais. Você paga R$12,99 cada. É 45% de lucro. Tá. Você pode estar escolhendo. Tanto facial. Como aí o 2 em 1 rosto e corpo. De 50. Fator 50. Ou fator 30. Luvas de silicone. Temos também aqui. O aclarar. Né. E o acolade. Olha só. Temos também aqui. A coloração em creme Avon. Também com super lucro. Os desodorante em spray. Um em creme. Os on-duty. Rolon. Olha só. Modo de casa. Mais neon. Por R$19,99 cada kit. São kits com 3 potes. Você pode estar escolhendo entre os quadrados. Ou os retangulares. Aqui as garrafinhas da Inovare. Tem de 1 litro. E de 350 ml. Você escolhe aí a sua cor favorita. Temos pote de mantimentos. Olha só. Aqui em cima tem todos os códigos. E aqui abaixo todos os preços. Mesa caprichada. Olha só. Com balco e copo. De cristal. Temos aqui kit de assadeiras. Masterchef aí na sua casa. Calças. Temos aqui calcinha box. Meia sapatilha. E várias promoções aí do modo de casa. No guia. Com opção de parcelamento. Olha só. Relógios. Também com opções de parcelamento. Olha só. Bolsas. Acessórios. Tênis. Corda de pular. Tem mochila de futebol. Bolsa térmica. Chegamos aqui nos tênis. E calçados. Olha só. Em breve eu estarei postando também as outras revistas. É isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like. Comentário do que vai adquirir aí nessa campanha. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.